Mas e exercício, assim, você não... Eu faço agachamento. Só agachamento? Três vezes por dia é pra cagar. Pra cagar. Eu também. Agachamento. Você caga igual ladrão, assim, você vai no buraco, né? Onde tiver, bicho. Esse dia eu caguei no carro. Eu tava vindo, juro por Deus. Acabou no carro. Essa eu nunca contei em lugar nenhum. Essa eu nunca contei em lugar nenhum. Ai, meu pai. Eu ia fazer, sete horas da manhã, o programa da Patrícia Abravanel, quando tava de manhã. Então você tinha que fazer o teste Covid um dia antes, porque de manhã não abria lá a tenda que faz o teste no SBT. E eu saí três e meia da tarde, pá, peguei meu carro. Falei pra minha mulher, vou fazer o teste e volto pra gente jantar. A hora que eu tô chegando no SBT, eu moro em Campinas, né? Passei o segundo pedágio. Cara, me desceu. Acho que desceu, juro por Deus, assim, deve ter descido uns quinze litros de merda de uma vez. Com uma pressão, assim, cara. E eu no carro, eu juro, eu não sou de rezar muito, mas no desespero eu falava, meu senhor Jesus, costura meu cu. Costura meu cu. Faz esse carro capotar e entrar um ferro no meu cu. É, pra tampar. Só pra eu não ter a vergonha de cagar nas calças. E começou a dar uma pressão, cara. Eu falei, segura, 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 segura. De repente eu falei, ah, foda-se. Sentado? Sentado. Mano do céu. Eu liguei pra minha esposa chorando, eu comecei a chorar. Eu falei, Bianca, faz um favor pra mim. A minha sogra tava em casa, tava ajudando a minha mulher com a minha filha. Eu falei, fala pra sua mãe ir embora. Mas minha mãe acabou de chegar. Eu falei, não, mas fala pra ela ir embora que eu caguei na calça, eu não queria que sua mãe visse. E minha mulher virou pra minha sogra, não tinha o que falar. Ela falou, mãe, pode ir embora que o Matheus cagou e tá voltando pra limpar. Eu voltei do SBT até em casa. Você mora em Campinas, né? Eu voltei pra Campinas. Eu ia pra onde? Eu ia pra onde? Eu ia fazer o quê? Eu ia pra SBT, toma um banho, sei lá. Calça, roupa, toda cagada. Eu tava de bermuda, vazou na... Eu cheguei em casa, eu cheguei em casa, eu fui tomar banho, tem um banheiro na entrada de casa, assim, já, que é onde as visitas, a mija, sabe? Que você não deixa de... Lavabo, lavabo. Tem um chuveiro. Eu tomei banho ali, já cheguei tirando a roupa, falei pra mim, atrás, um saco de lixo, coloquei a roupa no saco de lixo, tudo. E o carro, joguei bom ar, o caralho, dentro do carro, tudo, não sei o quê, pá. E aí eu falei, hum, dá pra ir. Cheguei, voltei no SBT, cheirando merda já em casa. 900 reais eu paguei pra higienizar o carro. Teve que trocar o filtro do ar-condicionado, o caralho, foi foda, cara. Mas você falou o quê pro cara? Eu me caguei, higieniza aí? Não, eu sujei o cadeirão da neném de chocolate. Botou a culpa na criança. Falei que a neném cagou. Que filha da puta. Falei, nossa, a neném cagou, caiu fralda. Aí o cara falou, mas o tapete do motorista? Falei, então, eu usei pra limpar, só que eu tinha cagado no tapete também. Puta merda, bicho. Caralho. Matheus do céu. Vendi o carro. Não, mas isso é foda, cara. Vendi o carro. Você vendeu o carro. Desvalerosei o carro em 15 mil, né? Eu lembro uma vez, me deu um bizio, eu indo pra faculdade, irmão. E eu dirigindo, mesma coisa que você. Só não pedi pra Deus costurar meu cu. Mas eu pedi o diabo. E dirigindo, sabe quando você tem medo de tirar o pé do acelerador pra brecar? Porque você fala, se eu mexer a pé, eu vou cagar. Aí eu, caralho, cheguei na faculdade, irmão. Estacionei o carro. Falei, mano, e pra descer do carro? Eu não vou conseguir descer. É uma cólica horrível. Nossa. É, uma puta cólica. Você tá entrando uma espada no teu rabo, assim. Uma espada que vem até aqui em cima. E a atenção que vem, assim. Eu desci. Sabe aquele espaço de trem limita, que você vai dando só o cu travado, assim? Não, é uma cólica horrível. Não passa nada. É uma cólica. Eu desando pra chegar no banheiro, irmão. A hora que eu cheguei no banheiro, mano, foi o tempo de eu baixar a calça, eu saí cagando no banheiro inteiro. No banheiro. Graças a Deus. Graças a Deus. Da faculdade. Da faculdade. Mas no chão. Errei o vaso. Você não tá entendendo. O primeiro tiro é um jato, né? Um jato. Jato. Você senta pra cagar, cara, com cagadeira. Com cagadeira. Primeiro lugar que você suja é a descarga. É isso mesmo. É isso mesmo. Você chega lá e... O primeiro tiro é na descarga, viu? Foda-se a privada. Você nunca passou? Nesse nível. Puta que cara. Não, eu já tinha de cagar assim mesmo. A sorte. Graças a Deus. A sorte que eu consegui. Minha faculdade era, pô, na casa do caralho. Mas como é que você já atira o intu? Não, foi só essa vez que eu tive isso. Nunca mais. Mas você já atirou o intu? Atira, bicho. Atira, você vai mirando com a bunda assim e vai tentando acertar. Mas não vai, velho. É assim mesmo. É assim mesmo. É isso mesmo. É desesperador. E se você... Eu tenho uma teoria comigo. Se tiver sentado na privada, faz assim, ó. Vai sujar tudo, menos a água. Vai. Porque o negócio... Gente, vai pro lado. Esse fruta papo de bosta, velho. É, duas horas, duas e pouco. Dá pra falar disso. Peraí, deixa eu me recomprar. Que maravilhoso. Mas não...